Oi e aí meus amiguinhos do YouTube hoje o vídeo diferente em fui convidado para aniversário do cremosinho então é três dias três 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 dias de festa e estou saindo do circo agora estamos aqui em São Paulo do Potengir rumo a Natal porque vai ser top demais é aniversário do cremosinho então já acompanha já deixa o like e olha como vai ser em essa viagem top hoje tá acompanhando eu e a Jojo eu e Joane já estamos de saída e amanhã vai o resto da galera amanhã vai Emily Ted Antony Será que Biba vai Será que Johnny entra ela não foi convidada gente logo de primeira mão logo para vocês que ela ela não foi convidada vai de penetra mas vamos embora vamos ver na a sorte vai que todo mundo entra né vamos lá o aniversário do cremosinho vai ser top demais já deixa o like e ativa o Sininho Eita galerinha olha que vazão bonito chegamos na Via Costeira aqui em Natal é aniversário de cremosinho vai ser top demais viu gente já estamos quase chegando no hotel falta só quatro quilômetros é estamos na Via Costeira vai ser show vai ser show acompanha tudo aí galera acompanha tudo aí já depois de 10 anos estamos saindo sozinho de novo depois de 10 anos é um milagre de Jesus gente é isso aqui ó depois de 10 anos mas aí já é outra assunto que eu explico para vocês depois e já chegamos aqui no hotel eita João tá muito chique ali menina trouxe bolsa aqui para dois anos viu é só três dias mas ela trouxe olha o meu chão aqui ó eu tô aqui olha aqui ó fora as bolsas tem lá no carro ainda agora isso para passar três dias viu gente três dias e chegamos o aniversário do cremosinho Eita olha quem já tá ali ó olha quem já tá ali ó já tô vendo gente olha que importante ali ó E aí E aí e chegamos Eita ela sabe abrir Eita Eita olha isso gente caiu meu cartão aqui gente olha aí olha aí show agora vamos preparar porque agora é a festa é o cremosinho Eita show de bola hein gostei já gostei deixa eu abrir aqui aqui ó gente olha essa visão olha essa visão show E aí galera galera do YouTube festa top demais hotel top demais fecha já tá rolando tem potinho já tá recebendo a galera aqui e vai ser show viu é três dias três dias de festa vai ser top demais vai ser show papai esse aniversário antes é o cara o nome dele é cremosinho o dono da festa e olha aí gente olha que coisa mais linda olha o palco mar a piscina tá tudo muito lindo muito lindo e linda tá ela viu olha aí rapaz eita que ela vem toda ela vem toda produzida viu aí chatona da porra tá aí tá do lado vamos lá vamos conhecer e do nada do nada quem tá na minha frente o grilo e aí muitas gatas muitas gatas tá aparecendo e aí hoje hoje nós arrocha ou não arrocha a rocha aparecendo nós arrocha é verdade isso doido vamos lá vamos embora que a festa só tá começando galera eita olha que já tá ali não 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 olha então look do cara doido eita já já nós fará disputa aí viu já já e aí vai para o YouTube show rapaz aí tô olha aí olha aí galera tá massa tá massa tá show a vê o pique de o papará aqui ó e aí ó eu a e aí é o é o o o o o o Música Música E aí Respeita o balaná da banda do Brasil É um progininho meu bem Se cru... Se cru... Será que tem alguém que não me pode, minha? É um progresso Foi esse, essa novinha É o amor da banda do Brasil Oi, meu Deus Essa novinha tem um mundo Viajou, Julinha Pai Eu vou arrumar a arma pra você Oi meu Cristo! Oi meu Deus! Eu quero mudar ele para esquentar as orinhas, muito. Puxa que ela quer sucesso agora, você e o comandante, tá? A rocha? Eu e o comandante chegando o avião assim, ó. É, meus amigos do YouTube Acabou o primeiro dia de festa Gente, eu tô só Eu sou o caraco, viu? Foi bom, não foi não, Juju? Foi top Gente, foi bom demais E amanhã tem mais Então vou postar esse vídeo pra vocês Já deixa o like, compartilha Ativa o sininho E amanhã tem muito mais, hein? Amanhã tem mais vídeos pra vocês Próximo vídeo, segundo dia De Niver Do meu amigo Cremozinho Agora Vamos pro quarto e editar vídeo Valeu E até o próximo vídeo Foi bom demais, tava precisando, viu? Obrigado, Cremozinho, pelo convite Foi bom demais Aí, gente, show! Tchau! Tchau! Obrigado.